Música Queridos mamíferos tetudos, fãs de Overwatch, é o seguinte, a partir de amanhã, dia 21 de dezembro, haverá promoção no Overwatch, o preço será o mesmo preço da Black Friday, ok? A promoção dura até dia 6 de janeiro e nós temos uma live especial amanhã a partir das 4 horas até meia noite, nós estaremos no launcher da Blizzard, do Battle.net, né? Você abre o Battle.net, vai estar lá, joga como ogro! Nós temos duas chaves de Overwatch para sortear para vocês, então não percam esta magnífica oportunidade de ter um Overwatch para você, para o seu amigo, convide o seu amigo, tempo de férias é tempo de jogar com o seu amigo, é tempo de ensinar, de aprender, de combar ultimates, vai ser maravilhoso. Então te espero lá amanhã, grande beijo do Dash e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho